Olá, eu sou Oscar Bressani, arquiteto-paisagista. Trabalhei durante vários anos com Roberta, fazendo viagens de coleta de plantas e estudo de meio. A minha primeira visita aqui na fazenda Vargem Grande, que eu já conhecia por fotografias, mas jamais eu tinha estado visitando o jardim. E para mim foi uma surpresa fantástica, porque todas as surpresas que a gente encontra quando está fazendo viagem de planta, de ver uma coisa nova, esse jardim contempla. É impressionante, porque a cada espaço que se percorre, as surpresas vão preenchendo a nossa vida. É impressionante, porque realmente tem uma alegria muito grande de descoberta. Quando você chega num jardim de volumes, que tem várias montanhas de pedra e encontra as bromélias, também não é uma questão, não foi um arranjo decorativo aquilo. Aquilo lá tem uma razão de ser, porque as bromélias, elas nascem naturalmente nas pedras. Então, o Roberto faz uma leitura da paisagem como ela é e reproduz um jardim de uma forma artística. E você percebe isso daí em todo jardim. Tudo é uma reinterpretação da natureza com o arranjo e a arte do Roberto. E é isso que encanta a gente a cada instante. Sempre que... E a cada hora do dia, o jardim se comporta de uma maneira diferente. No início da manhã, as bromélias amarelas brilham como fogo. E à noite, visitar essas lagoas todas, que tem aqui os espelhos d'água, tem uma orquestra de rãs e de sapos, que é uma coisa encantadora. Então, é uma bênção a gente poder estar fazendo uma visita a esse lugar. Realmente. Muito obrigado. Obrigada, senhora.